Galera, bora lá a correnteza. Vocês vão entender por que é esse nome que o Pedroca colocou aí, mano. Tamo de caminhonetona aí, essa caminhonete é nova no jogo. Nossa, mano, esse barulho da chuva é muito alto, misericórdia. Vamos lá então acelerar. Tem um doido de Bugatti Divo aqui. Eu não sei se vai passar não, vamos embora. Caraca, tá chovendo muito. Passar, passa, mas na lardeza. Tá chovendo pra caraca. Aí, o 1 já ficou na água. O formiga de Supra lá. Eu tô sem nome, sem pros carros. Mano, parece, ó, velho, essa tem que pensar. Ah, é a casa! Eu acabei de bater na caia, cara. Eu vou saber onde é que tem casa. Olha o formiga de Supra. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu. Me colocou no rumo do que é que foi. Nossa, mano é muito bom. Meu Deus! Eu tirei todo o puto, cara. Eu tô foda. Que isso, Jesus. Nossa senhora. Aí, ó. Por que que acontece? Eita, porra! Me capotaram aqui, ó. Capotei o like sem querer. Foi, meu amor. O cara passou a banda ali, mano. Tchau, amigo. Foi bom conhecer você. Alô, formiga. A correnteza foi. Agora tá explicado por que que é a correnteza, galera. Olha o nome da corrida aí, ó. Chovendo. Agora vocês nunca mais vão ver a vida, meu amigo. Nossa, tá escuraço, velho. Tô chegando nada. Que seguro. Que isso, mano? Eita, pega os caracapotos. Mano, brinquei escuro sem querer. Caraca, mano. Nossa, o cara voando. Tão me arrastando aqui. Ó, e o foda que... Tava todos furando na água. Nossa. Ó, tem um carro voando por cima do outro. Eita, olha os caracapotando aqui, ó. Eita, o bode. Ihuuu. Ó, me sentiram o desenho do pica-pau aqui agora. Errei o check-point. Nossa, os caracapotando ali, velho. Meu Deus, para de cacapotar, velho. Uhuuu. Minha senhora. Tô me dando bem, tô me dando bem. Por enquanto. Ai, só eu falar. Acho que a gente tá aqui no passado. Sim. Vai. Minha no rato dela passa. Ô, salão, você tá desacreditando na minha diva aqui, gordinha, rapaz? Eu só acho muito alto esse barulho da chuva, velho. Na moral. Eu acho estranho o barulho da chuva. É muito alto, velho. Tá certo, na vida real é alto pra caramba também, mas... Eu tô ficando surdo. Aqui é estourado. Aqui é muito alto. Aqui é muito alto. Aqui é estourado. Ô, Loco, você falou que eu não ia passar nas pedregulhas ali? Passei de boa, rapaz. Muito bem, aí. Vambora. Mais um follow. É isso aí, ó. Galera, lembra que a gente faz live na Twitch, tá, mano? Quem quiser comparecer. O link na descrição. O link na descrição. Pera aí. Pô, por falar em Twitch, tem que colocar a ração pro cachorro, velho. O nome do cachorro dele é Twitch? Não, é isso aí. Mas aí, capotei! É o coxí. Você está indo a construir aeronave quando você está indo aeronave? 160. Poxa, eu ando a 50, rapaz. Estou indo a 50 por cento. Depende, nas retinhas aqui eu vou a 160. Eu vou... Eu vou a 50, mesmo. Eu ando a reta aqui, eu vou a 170 mesmo. 160. Ah, me jogaram na água. Ai, andei de lado. Nossa, não vou falar nada que vai estar pegando 300 na água, né? Que isso, velho? Que isso? Que isso? É um barco o negócio, né? Nossa, milhão, sou! Não, não é uma barca, é uma lancha. O cara tá andando de lancha aqui, velho. Na minha tela subi em cima de você. Aquela lancha da Lamborghini lá, velho. Não, aqui é a lancha da Chevrolet. Torzão V8, manja, cê é louco. Não, 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 velho. Tá, 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 tá. Oh, meu patinete. Meu Deus, milha-lonça! Pode passar. Peguei, peguei, peguei! Milha-lonça acaba de quebrar as leis da filha. Cê viu? Vamos ficar um pouquinho doente. Bora, jorra. Frena. Frena, frena! Aquela cartagotinha tava dando melhor que esse carro. A milha-lonça tá parado. A milha-lonça tá parado. Milha-lonça tá parado. Tu me rotou ainda, velho. Porra! Que isso? Que é que a perna? Ainda vem que é que a perna? Foda, me descapotaram aqui, velho. 23% de corrida. Corro, tô rápido. Eu pensei que eu ficaria mais... Vai ficar o Alice e o Formiga por último. O Formiga tá de supramento? Tá, ui. É que ele me curou um post lá, velho. O Formiga só não vai de supramento. Quando é carro do líder, velho. É, ou quando é classe em C ou em C, velho, não tem coisa. É. Ah, ele vai suprar o portão. Ele vai com o supramento antigo. É, mal, velho, velho. Tomate 2, eu vou lá. Aham, o B20 aqui lá. Meu Deus do céu, velho. A galera tá seguindo aí na Twitch, velho. O Teixeira seguiu e o Jonathan também, velho. Obrigado a galera que seguiu na Twitch aí, ó. Ganha um salve aí no vídeo, hein. Oi, Lói. Oi. Manda eles escorregar o Prime aí, hein. É, galera, é o Prime. Cadê o Prime? Manda o Prime pra nós aí, pô. Oxi. Todo o rato baixou. Pra não, os caras. É, de graça mais ou menos, né. É, o Prime tá baratinho. Ah, tá com pilulão. Pô, é bom demais. 8,90 você não paga nem um litro de gasolina hoje em dia. E ainda, e ainda cê compra lá e vim lá rápido. Pois é. No ponto fica bagunça, dá pra recuperar rapidinho. Tá bonzinho. Eu tava seguindo o rio, velho. Tá no rio, velho. Cara, eu já tô seguindo o rio há meia hora aqui já, velho. De um 6, né, que ainda continua aqui na frente, né. Um monte de... Essas corredas bagunçadas. Tá escuro mesmo, velho. Muito, né. Nossa, a câmera de dentro é sensacional, velho. Nossa, tá muito bom. Nossa, mano. Na moral, vai na câmera de dentro agora. Caraca, velho. Será que você tá no PC? Tô no PC. Não, mas será que é só PC ou fica no X. Não, é aqui também, né, também. Fica claro. Fica claraço. É, só que o problema é que a hora que você não vai ver o checkpoint. Olha a diferença, galera, ó. Lá de fora. Olha o lado de dentro. Olha lá. Ah, até que aqui não deu não. Deixa tipo como se o vidro tivesse embaçado. Até que não esgotam agora não, porque lá na floresta deu diferença. Aqui não deu não. Escorregou a baixa e creme. Caraca. Ô, Pedra, tu viu? Pira. Ai, lógico, safado. Ai, tu acha que eu vou na água, rapaz? Não, hoje. Ô, HSP, esse é o coqueiro. Nossa. Quebrei a prática do Gabriel Medina ali. Vai pra... Nossa, vai perder. Quebrei a prática do Gabriel Medina. Você não viu a fincada ali, não? Misericórdia. Olha lá, todo mundo errando a fincada. Quebrei a lonja dele. Ai, que isso. Ô, ele mora. Não, não. Cara, essa retinha aqui não tem como errar não, hein? Tem. Tem. Ah, quebrei a lonja dele. Olha os caras incríveis. Ele não vai errar, quer ver? Ele não vai errar. Não, nada, filhote. Aqui, ó, retinha. Vou esperar o que... Caraca, agora eu entro na tempestade de areia? Que merda é essa? Que esquisito. Tem tempestade de areia, não. Aí, ó. Nossa. Nossa. Quantos por cento é Eloy? 67. Ai, tropeleu o tubarão. Pô, retinha da hora essa aqui, hein? Curti, curti. Bahia. A lagoinha. Aí, filho. Tem como errar não. Ah, tá doido. Coloca na entrada. Coloca lá. Se alguém sujar, você deve sujar. Pegar, roda. Ihuuu. Nossa, capotei. Meu Deus do céu, bag. Volta carro. Volta, 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 volta. Ah, que eu não vou frear. Também não freiei não, mas... Nossa senhora, o cara está com um caminhão ali. Hein? O cara está com um caminhão ali. Ai. Nossa senhora. Ai, Jesus. Correnteza, velho. Eu não tenho coragem de entrar na água com uma chuva dessa, nem no decreto. Não vai, velho. Na água do mar, gente. É, não vai lá. Qualquer água. Aí, Lloyd. Mas se fosse milhões, tu entraria ou não? Não fosse o quê? Se fosse milhões, entraria ou não? Se fosse melhor? Milhões. Milhões? Ah, mano. Não sei, velho. Não arreço minha vida. Se fosse quatro bilhões. Porra, quatro bilhões é... Ô, velho, vocês têm que... É, dinheiro, né? É. Ah, Bia. O que eu faria por quatro bilhões não está escrito, hein? Mas se você não estiver vivo, você não consegue aproveitar o dia. Ô, Pedro. O Mônio tem um tipo um rapado do meu lado, Bia. Eu não viro. É, é, é fora, velho. Eu, primeiro, do meu lado. A água, a água quando na chuva fica pior, velho. Tá doido. Não tem noção do quanto que é a força da água. Vento. Ai, meu Deus. É, vento e chuva também. Porque você tá num lugar, enche a... Calma. Não, cachoeira. Vai na cachoeira em chuva pra você ver. É o lugar mais perigoso que tem, velho. Então, é água. Você falou mar. Você falou mar. Não, falei água. Não falei mar, não. Mar também. Imagina a gente se for uma piscina de uma casa normalzinho. Não, mas aí tu tá mentindo. É perigoso também, cai um raio naquela praga lá imagina. Você mora, mas você tem água, você mora eletrificado lá, você vira um super choque meu irmão. Não, mas tem gelos que nem tem coberta. Olha, já percebeu que você toma banho tomando choque, nunca percebeu? Eu já tomei choque, já corta o dedo, só ligar o chuveiro. O chuveiro é lésbio, você toma banho tomando choque. Então eu sou super choque então. Essa definição de cortar o dedo e fechar os chuveiros é muito eu. Dá uma raio, você vai ligar os chuveiros tomando aquele chocão. Aí você é só triste assim, ai calma. Desganta. A gente é tão burro que no outro dia tomar banho é a mesma coisa, é foda. Agora que eu to no 70% de corrida. Nossa, coitado. O fomigo ainda tá na frente ainda. Galera, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, tamo junto. Deixa nos comentários aí se já tomou choque no chuveiro. Tamo junto, é nóis, valeu, falou e ó. Fui!